Olá meninas, tudo bem com vocês? Olha a camponesa que nós vamos fazer hoje, uma camponesa linda! Temos a camponesa no aplique bordado para você recortar e aplicar aonde você quiser. Então nós vamos fazer juntas esse pano de prato. Eu já adiantei o barrado. O barrado, eu usei um barrado com 10 centímetros, tá? Ele está com 10 por 51. Então eu já adiantei aí no canal, tem vários vídeos ensinando a colocar barradinho no pano de prato. É bem prático, tá bom? Então nós vamos precisar de um pedaço de tecido para fazer a sainha. Eu usei, ó, 35 centímetros por 10, tá? Vocês podem estar fazendo um molde assim que facilita muito na hora de você estar fazendo. Então nós vamos pegar os 35 centímetros por 10 e vamos pregar um lese, tá bom? O lese eu escolhi esse aqui, que ele é coloridinho, mas aí vocês podem fazer o que vocês quiserem. Aqui tem a opção de vocês pegar esse lese, eu vou medir para vocês aqui, ó. Ele tem 5 centímetros, vamos dizer 4, porque nós vamos utilizar 4 só. Você pode pegar 8 centímetros de uma outra cor de tecido, tipo floralzinho, bolinha, dobrar ele ao meio e colocar aqui. Também vai ficar o mesmo efeito se você não tiver o lese. Então o que eu vou fazer? Eu vou unir, ó, vou pegar o direito do meu lese ou do meu tecido, vou colocar com o direito da minha sainha e vou costurar ou overlocar. Eu tenho overlock, então eu vou overlocar. Depois que eu overloquei, eu vou virar e vou passar, vou vincar aqui e já posso overlocar aqui. Se você não tiver o overlock, o que você vai fazer? Você vai costurar, depois você vai passar o zigue-zague, tudo em volta, aí dá para começar a fazer a sainha, tá bom? Então eu vou overlocar e já mostro para vocês como que ficou. Meninas, eu overloquei, tá? Passei o overlock aqui, aí eu já passei no ferro, abri a costura e já fiz o overlock em volta, tá? Agora nós vamos para a máquina de costura para fazer na costura. Agora nós vamos pegar e vamos colocar no ponto da máquina, no maior ponto para nós poder franzir aqui, tá? Então é aquele ponto, na minha máquina, é o ponto 7, tá? Lembrando que quando você vai franzir, sempre você tem que deixar um pouco de linha, tá? Porque é a linha que você vai usar para puxar. E quando você vai franzir, você nunca dá retrocesso, nem no começo e nem no final. Senão você trava o ponto aqui e depois você não consegue puxar, tá bom? Aqui, se vocês quiserem, você já dá um nó. Pode dar um nozinho aqui, ó, para facilitar não ficar, é... ter perigo de escapar. Então dá vários nó e o outro lado só que vocês puxam. Então, nessa linha maior, eu vou puxar até franzir tudo a minha sainha, ó. Olha que belezinha, já está ficando o formato da saia, tá bom? É a saia da camponesa, ó. Então já está no formato da sainha, vocês viram? Agora eu venho aqui, ó, vou ver se está certinho a medida, está tudo certinho. Então eu já vou fazer a parte do acabamento, tá bom? Então aqui, o que eu posso fazer? Eu já posso amarrar aqui, ó, para não ter perigo de escapar, tá bom? Então nós vamos amarrar, dar uns nó, ó. Vou cortar um pouco dessa linha aqui para facilitar. Então nós já vai dar os nozinhos. Deixa sempre um pouquinho de linha sobrando, tá? Porque ainda não terminamos a peça. Então não precisa cortar toda essa linha. Então olha só, ficou a sainha, tá bom? O que eu vou fazer? Vou voltar o ponto da máquina ao normal. E agora, eu vou pegar um pedaço de viés. Esse viés é o viés aberto de 35 milímetros. Vocês acham ele em lojinha de aviamentos. Eu gosto do branco porque ele combina com tudo. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar um pedaço para cá, ó. Um dedinho para cá, um dedinho para cá. Lembrando que eu medi, ele tem 9 centímetros, tá meninas? Tá com 9 centímetros. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó. E vou passar uma costura aqui no meio, ó. Não pode ser muito para cima. Por quê? Eu vou precisar dessa costura. Ó, então eu já corto as linhas. E agora, eu já posso virar aqui, ó. Então eu fiquei com a... Como se fosse o cos da minha saia. Aquelas linhas que eu deixei a mais, que tinha ficado a mais aqui, eu já posso cortar elas, tá bom? Então agora, nós vamos já pregar essa sainha lá na minha bonequinha. Olha só, na minha camponesa. Então eu vou abrir meu pano, certo? E já venho aqui, ó. Já posso pregar aqui. Então eu prego um pouquinho para cima da saia, tá meninas? Um pouquinho para cima da cintura, ó. Prego um pouquinho para cima. Então agora, eu vou dobrar essa parte do viés aqui, ó. Eu coloco para dentro. E essa parte aqui também eu coloco lá para dentro. Não pode ficar aparecendo. E aí eu vou na máquina e vou fazer uma costurinha aqui, ó. Para prender a sainha na cintura da minha bonequinha. Dou um retrocesso e venho com bastante calma, tá? Esse processo aqui agora, não adianta querer fazer ele correndo, ó. Bem devagar. Chegou aqui, eu já vou descer com uma costura aqui para prender a minha saia, ó. Então bem devagar, sem pressa. Eu venho aqui, ó. Já prendo a minha saia aqui na lateral. Vou lá do outro lado e vou prender a minha sainha aqui do outro lado também. Olha só. Venho aqui e já vou prender aqui também. Vou retrocesso, porque aqui precisa do retrocesso, porque é o acabamento final da sua saia da tamponesa. Então, retrocesso. Já corto as linhas, tá? Já vou arrematando. Olha que lindeza, meninas. Que graça, né? Olha que sainha mais linda, mais franzidinha. Para o acabamento final, fiz um lacinho, ó. Eu gosto de queimar as pontas para não ter perigo, tá? Então eu venho aqui na minha máquina. Esse lacinho eu posso costurar ele na mão, mas posso prender aqui na máquina mesmo. Dá um retrocesso. Tem que ficar bem preso, tá? Ó, o lacinho para não ter perigo de soltar. Então, prendi bem, vou cortar as linhas e a minha tamponesa está pronta, gente. Olha que coisa mais linda. Cortei a linha, agora eu vou lá mostrar para vocês na mesa como que ela ficou. Olha só, meninas, que coisa mais linda que ficou a nossa tamponesa. Lembrando que quem faz crochê pode fazer a sainha de crochê, tá bom? Fica a coisa mais linda.